Galera, missão do assentamento eu vou te falar, deixa eu tirar uns prints aqui ó Mano, comunidade salvou geral, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a pasta aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Cara, itens da minivan, deixa eu guardar aqui ó Ó, eu separei tudo, vou gravar até um vídeo, tá? Separado aí ó, beleza? Vou mostrar a tela aqui do PC, alojamento tá? As peças do alojamento aqui galera, itens da minivan, olha onde eu consegui vidro, tá? Vidro eu consegui ali na comunidade cara, beleza? Ó, as borrachinhas também pra minivan, consegui na comunidade E o vidro que tava faltando aqui nos três mapas da comunidade, tá galera? Olha isso daí ó, beleza? Beleza? Vou até pegar isso aqui que eu vou precisar, ó, tá faltando E, ó, pra você ver, tudo que a gente precisava tava aqui ó Mas aí tem que comprar né, eu não comprei não Deixa eu pegar esse aqui que tá faltando lá um pouquinho né galera? Certo? Pega essa água aqui É garoto, galera que tá chegando aí, já deixa o likezão hein mano Ó o Henrique, já deixei o like antecipadamente ó Porque esse conteúdo é deprimeiro hein Henrique na área Olha aqui ó, ó o que tá precisando A gente já tem lá, são dez mesmo, tá? Tomara que venham duas velas de ignição Se não vier duas velas de ignição É pra mim né galera? Se não vier duas velas de ignição eu tô na água Vamos lá então, fale com a mecânica Tamo chegando Deixa eu fazer uma coisa da moto aqui antes Tá, não tem nada aqui não Ah, eu posso até tirar, nem preciso do banco Eu quero só tirar daqui ó Ainda não? Mas eu vou lá no banco do lado, não tem problema não Beleza? Vou falar aqui com a bonitinha mansa E aí? Tá tranquilo? Precisa de peça também de van? Procure na rodovia, lá tá cheio né? Então liberou aí Galera, a rodovia tá? Três horas É, eu vou deixar essas peças aqui tá galera? Vamos ver se eu consigo gravar um videozera bacana aqui Pra eu conduir na motoca tá? Olha lá ó Tamo com 2k de moedinhas Muito bom Certo? Vamos ver aqui Opa! Olha as mochilinhas hein galera Liberou a rodovia aí? Agora sim hein? Passamos Vamos lá Beleza? Cadê a galera que tá chegando aí ó? Se tiver dúvidas deixe no chat tá? Aquele like são da hora pra fortalecer aí Primeira vez na rodovia Encontre a fonte do barulho Tá? 20? Vamos ver Aqui tá dropando ponto dobrado nessa conta eu acho Aqui tá ó Caraca, 80 pontos velho Da minha mesmo não tá Da outra lá Ai que pena Tá bom pelo menos Olha lá Aqui tá dropando ponto dobrado né? Que tal? Quem ainda tá com os pontos assim? Vamos lá Vamos colocar a massa de serra aqui ó E até agora nada do... Aí Até agora nada do... Opa! Não gostou não foi? Do bolseiro Tá? Ele enche a vida? Não, não enche não Tá galera? Ó 200 pontos hein velho Olha isso Tá muito bom isso daí né cara? Aí Vamos ver aí Certo? Vamos pegar todas essas ecopensas Já veio mais uma ali ó Rastejante Beleza Já vamos direto lá na caminhonete Ó Tem um miniboss ali tá galera? Tomar cuidado com ele que ele é forte tá? Eu lembro que tem um miniboss ali Eu assisti minha playlist do zero tá? Pra poder ficar por dentro da... Das novidades aí né? Beleza? A minha outra Playlist do zero Será que ele vai vir a gente? Agora a gente consegue tá acertando... Ah ele veio, ele veio, ele veio É esmagador né galera? Espera aí esmagador Que você vai receber o que é gratuito aqui ó Tá? Você tira quatro? Parece que ele tirava mais de dano tá galera? Se eu não me engano Olha o esmagador aí ó Beleza Trezentos pontos esmagador Vasco de os carros Cara é... Deixa eu ver isso daqui Tá Vamos seguir o tutorial Né? Melhoras aí ó Sali cafeinado né? Ficar 100% aí ó Olha lá Pronto Já evoluiu o passe Já o que? Já testou hoje na sua conta? Acho que deve tá ganhando agora Igual eu Ó já ganhei aqui ó Né? O galão de gasolina que tava faltando Beleza? Agora que a brincadeira vai começar com o pang dos recursos né? Olha lá que sensação do momento né? Olha lá Não sei se a gente tem acesso aqui ao carro então Né? Boa noite Tark Boa noite né? Coloquinhas Casquinha pandita Ai casquinha pandita apareceu dois Mano eu tava preocupado com isso daqui tá? Mano eu fiquei o dia inteiro hoje né? Nessa Nessa comunidade do caramba véi Tá? Pra pegar Eu vou mostrar ali os prints depois E eu vou gravar um vídeo Onde que eu consegui os itens que tava faltando Da minivan Maluco Se não viesse essas duas velas de ignição aqui Beleza? Olha lá Canal Morpheus Bora casquinha pandita Todo sucesso Por favor Pera aí volta Por favor O que tem mais interessante aqui Não Guarda não Guarda não Ai perfeito É com uma coisa em relação ao bug da caixa do infinito Vejo Temos que ter três caixas do infinito E tem um enfim Que eu queria Eu posso desligar a net Tem um vídeo mano Eu aconselho você assistir o vídeo Esse bug ele é secreto Tá? Não vou falar ele em live não Tem um vídeo lá explicando certinho Ou entra no grupo aí Você pede mais informação Pode até chamar no PV Vai que pra Olha aí Vamos colocar aqui agora Olha o Almeidas Beleza Almeidas Esse bug ficar até o evento Do bunker Vocês estão feitos 48k de pontos Garantidos em invasão Né? Muito bom É ruim quando a pessoa Pensa que a gripe não é Cara eu tô Cheio de dor aqui Não tô reclamando não Vambora Você corta a net Olha o que vem É tem um vídeo lá Ensinando certinho Beleza? Lá E garoto Acejante Aí fechou 67 aí também Vamos Eu vou pegar esse motor aqui Tá? Vou colocar lá no posto de gasto Eu vou levar pra base Pra falar a verdade Né? Primeiro motor Primeiro motor Né? É isso mesmo Primeiro motor Olha que coisa boa Tá Não vou deixar isso aqui não Acho que a caixa que tava lá embaixo Lá Caramba Foi bem rapidinho Eu tô rindo Tá? Olha lá Olha o Gilvan Chegando na área Beleza Gilvan Casca bandida Sucesso Menos mal Né? Olha o Walter Beleza o Walter White Fortalecendo sempre aí também Né? Que é Ficou lotado de arma Né? Level 60 Tom passe Casca bandida Olha aí Termina os separos Da minivan Tá? Galera Olha aí Então temos todos aqui certinho 4 Vendo 5 É 10 Beleza? 10 aqui também Aqui é 10 As borrachinhas O vidro E as duas tá certo Tá? Vamos preencher aqui galera Certinho Preenche tudo Agora deixa eu mostrar o print pra vocês aqui Onde que foi que eu consegui esses itens tá? Ó Deixa eu mostrar a tela aqui galera Na comunidade Acredita? Acredita que a comunidade salvou galera? Ó Olha eu tinha 25 moedas nessa conta Tá? Aí eu fui e fiz a igreja Tem um bug lá pra você ficar trocando Quem não sabe tem um bug na comunidade Que dá pra você trocar a premiação Né galera? Eu fiquei ó Ó Tem uma cota fazendo Aí veio esses dois vidros aqui Beleza? Aí eu fui É... Fiz E... Gastei 25 moedas Pra dobrar Aí peguei 4 vidros Tá galera? Peguei 4 vidros Muito bom Aí ficou faltando um Né? Aí eu fui e fiz a Outra Tava precisando das borrachinhas Fiz o pântano Aí fiquei trocando 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 Até vim E veio a quantidade certa Cinco né galera? Pode ver ó É cinco cara Beleza? Então eu consegui a quantidade certinha Aqui na comunidade Beleza? E na última eu fiquei Mó cota Aí veio os seis vidros O... Precisava só de um Vai sobrar Tá? O que tava precisando aqui ó Então na comunidade aí eu consegui Porém vidro e borrachinha galera É... É... Você tem outra opção Que é o esgoto Tá? Porém eu não fui no esgoto Porque eu vou precisar É... Eu vou precisar de... De um gerador Pra tá liberando esgoto Aí tem duas opções Ou você espera os eventos Tá? Ou você espera os eventos Que tá lá Que nem comunidade Faz a comunidade pra pegar vidro Borrachinha Essas coisas aqui tá? Ou você vai... É... Faz o gerador Tá? E vai lá e libera o esgoto E pega esses itens lá no esgoto Porém Conforme a gente vai fazendo As missões do caminho do sobrevivente Ele vai mandar a gente lá no esgoto E vai ter um gerador lá Aí você não precisa fazer o gerador Tá? Aí você tem as duas opções Ou você vai fazendo os eventos aí E pegando essas coisas E inventos Né? Aí vai completando o caminho do sobrevivente Normal E ele vai te dar um gerador grátis Lá na frente Libera o esgoto tranquilo Ou você faz o gerador E vai lá atrás Já logo de cara Né? Galera Deixa eu ocultar a tela aqui Que eu vou fazer O bugzinho Que ele é secreto Tá? Deixa eu ver se a tela tá ocultado Tá? Beleza? Foi... Mas eu explico aí como é que funciona Tá? Deixa eu mostrar aqui Galera Ó Voltou Tá vendo? Finalizou Missão Fale com o Connor Deixa eu ocultar aqui de novo Né? Galera Agora eu vou... Vou fazer o bugzeira Né? Galera Pra quem não sabe Tem um vídeo Existindo como é que faz É bem simples Né? Mas como é que a ferrada Tá esperta aqui no canal Né? Galera Infelizmente eu não posso tá Dando bobeira não Beleza? Voltou Já fiz aí Tá? Fale com o Connor Tá? Galera Olha aí ó Bugzeira maroto Tá? Vou falar bem baixinho É só colar a pasta Tá bom? Preenche e cola a pasta Olha lá Galera Dirijo o Pocah Miniva Eu fecho o pasta Enquanto me convém Né? Tchau 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 Tchau